Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha, 25 de Maio de 2015, Dia de África. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada acredita que a formação profissional é aquela que mais poderá dar oportunidades aos jovens em prol do desenvolvimento. Esta constatação surgiu depois da visita efetuada na passada sexta-feira ao Centro Politécnico e de Formação Profissional Brasil, São Tomé e Príncipe. No âmbito da celebração do primeiro aniversário do Centro de Formação Profissional Brasil, São Tomé e Príncipe, o chefe do Executivo santomense teve o privilégio de visitar as instalações e degustar alguns gêneros alimentíssimos confeccionados pelos formandos deste centro e do Centro Politécnico. Patrício Trovoada ficou satisfeito com o que viu e com dupla impressão. Uma impressão primeiro de grande satisfação, ver de facto nós temos uma juventude que está-se a preparar para os grandes desafios. Eu sou um fã da formação profissional, eu acho que é aquela formação que poderá dar mais oportunidade aos jovens e que poderá também ajudar a construir como deve ser o nosso país. Construção essa que o referido governante santomense entende que exige mais e melhor. O segundo sentimento é que temos que fazer mais, mais e melhor. O Centro Brasil, São Tomé e Príncipe, é um centro que tem condições excelentes. Cabe ao governo ver se conseguimos também, enfim, requalificar o centro mais antigo que temos aqui, que foi financiado também por uma outra cooperação, que na altura, talvez já 20 anos atrás, estava também muito bem, mas que precisa de ser requalificado. Valorizar os jovens que apostaram pelo caminho da formação profissional e apostar numa formação mais prática são algumas das preocupações do atual governo. Contudo, eu acho que devemos promover a formação profissional, devemos valorizar esses jovens que decidem de optar para uma formação muito mais prática, que lhes dê acesso ao trabalho, se calhar com mais oportunidade que as formações clássicas e eu creio que Santo Tomé e Príncipe e os santomenses ganham em conhecer essas instalações, porque de facto estamos aqui em umas instalações modernas, com muita dignidade, com condições excepcionais para a formação e se calhar muitos de nós não sabem que isso existe cá em Santo Tomé e Príncipe. Por isso devemos publicitar e eu acho que hoje, que celebramos um ano, é uma ocasião também e graças às mídias para mostrar que em Santo Tomé e Príncipe há coisas boas também. O Centro de Formação Profissional Brasil-Santo Tomé e Príncipe celebra o seu primeiro aniversário com o leque de atividade, mas a visita do primeiro-ministro da República e alguns membros do elenco governamental, ao saber daquilo que se pratica e que se faz nestes centros de formação. O Centro de Formação Profissional Brasil-Santo Tomé e Príncipe comemora o seu primeiro aniversário com a entrega dos certificados, com a lista de presença do chefe do Executivo Santomense e várias individualidades nacionais e internacionais. 22 de maio de 2014, 22 de maio de 2015, já lá vai um ano em que o Brasil criou um Centro de Formação Profissional Brasil-Santo Tomé, dando oportunidades aos jovens santomense e residentes de terem formação profissional em áreas inovadoras e diversificadas. Com o efeito, de 2014 a esta parte, cerca de 711 jovens foram capacitados. Apesar dos formandos, apesar do pouco tempo de convivência, posso dizer que tivemos uma relação algo que prazerosa. O convívio gerou produtivas trocas de experiências com as quais tivemos privilégio de aprender. A cada produto acabado, ficou a sensação de termos concluído de alguma forma para o crescimento profissional de cada um de nós. A vida nos ensina a assumir a responsabilidade de procurar os caminhos que nutrirão nossos destinos e nos abrirão as portas para o conhecimento, a cultura e o consequente desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento esse que visa moldar a nossa personalidade para que, diante de cada escolha que nos seja apresentada, possamos optar pela mais correta. A partir destas escolhas, a tendência é de nos prepararmos com mais objetividade para uma futura liderança profissional. Que sejamos empreendedores, ousados e determinados, sensatos, interpessoais, éticos e responsáveis com a sociedade e o meio ambiente. Que tenhamos a sabedoria de discernir entre o que é e o que não é relevante. Que tenhamos a determinação de mudar e o que pode ser mudado. O país vive um momento de mudanças, às quais exige cada cidadão encarar novos desafios. O encarar novos desafios conduz à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos e serviços. Daqui em diante, é a hora de se jogar de cabeça, de errar, de acertar, de se arrepender e arcar com as consequências. De aprender com os erros e de ter sucesso, de pensar grande. Por isso, não parem. Procurem empreender. O conhecimento não termina no banco da escola. Segundo Schupter, o empreendedor é alguém versátil, que possui as habilidades técnicas para saber produzir. A relação de cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Brasil foi reforçada com a criação deste centro, que completou agora o seu primeiro ano de existência. Realçou Carlos Leitão, embaixador de Brasília em São Tomé e Príncipe. A comemoração dos primeiros 12 anos do centro se impunha por ser a legítima e inequívoca celebração do êxito de uma iniciativa conjunta. Brasileiros e São Tomês edificaram este prédio. Recursos financeiros, tempo e esforço foram canalizados para cá e hoje podemos afirmar com orgulho que o Centro de Formação Profissional já entregou diplomas de conclusão de curso profissionalizante a exatos 711 formados. Cabe registrar ainda que nesta sala de conferências e na sala multiuso, temos contabilizadas a realização de 36 eventos no decorrer do ano. Eu pergunto, isso é ou não é uma vitória? A realidade responde por mim. Patrício Truvada, que presidiu o ato, realizou a importância do centro para a formação dos quadros nacionais e, consequentemente, a sua contribuição para o desenvolvimento do país. Quanto ao governo, nós iremos continuar a apostar na formação profissional. É verdade que aqui estamos com ar-condicionado, com boas salas, mas antes de vir, quero passar pela vizinhança. E nós também temos que dar uma mão e requalificar, porque esse espaço é um espaço único. Um espaço único. O Brasil nos deu uma mão e agradecemos, e agradecemos a Agência de Cooperação do Brasil, mas temos que perceber que o futuro está nas mãos dos santumenses, primeiro. E esse espaço aqui, onde nos encontramos, mas o espaço também do Instituto Politécnico, que já deu muitos quadros a Santo Meio Príncipe, tudo isso tem que fazer parte de um conjunto, de uma coisa só, única, em prol do desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Ainda neste ano, o governo poderá vir a lançar uma nova política que facilite a vida das pessoas que estejam interessadas em desenvolver o seu próprio negócio. Quanto ao governo, também nós temos uma preocupação, que é da maneira como vocês podem financiar as vossas ambições. É verdade que há pessoas aqui que se destinam a ser empregados, mas há pessoas também que se destinam a ser empreendedores, que irão criar postos de trabalho, líderes nos seus diferentes setores. Todas essas pessoas precisam também do apoio financeiro, do microcrédito e da formação a nível da gestão e da contabilidade para poder montar os vossos próprios negócios. O governo está preocupado com isso. Provavelmente iremos lançar essa política este ano de 2015, mas, como eu digo, a nossa intenção está clara. O facto de termos aqui o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, corpo diplomático em grande representação, o sistema das Nações Unidas, é uma prova de que vocês são importantes para a sociedade e para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, àqueles que receberam agora os seus diplomas, parabéns, boa sorte e muitos anos de vida ao Centro de Formação Profissional Brasil Santo Meio Príncipe, muitos anos de vida à política de formação profissional em Santo Meio Príncipe e que todos nós tenhamos um futuro de paz, brilhante e, sobretudo, muita sorte a Santo Meio Príncipe. Informática básica, carpentaria, eletricidade, pastelaria, instalador hidráulico, mecânica, entre outras, são áreas de formação ministradas pelo referido centro como forma de capacitar os jovens e lançando-os no mercado de trabalho nacional para que venha a facilitar o desenvolvimento do país e contribuir para diminuir o índice de desemprego que assola o país. Os diretores da Polícia da Defesa Nacional da Cplp estiveram agrupados na sétima reunião, esta segunda-feira, no Palácio dos Congressos, na sessão preparatória para a realização da 16ª reunião dos ministros de defesa da Cplp, que se realiza no dia 26 de maio. O encontro ministerial a nível da defesa dos países da língua oficial portuguesa vai apreciar a evolução do setor da defesa, bem como analisar as questões internacionais e as implicações político-militar no contexto regional dos Estados-membros. Vai também avaliar o grau de cumprimento das recomendações saídas da 15ª reunião, que teve o lugar em Lisboa. Mas o encontro de hoje tratou-se de uma reunião preparatória. Esta reunião é a antecâmara da reunião de ministros da defesa da Cplp. Como sabem, amanhã será aberta oficialmente a 17ª reunião de ministros da defesa da Cplp. E é com muito gosto que São Tomé-Príncipe acolhe este evento. Hoje é a 7ª reunião de diretores gerais de política de defesa nacional, que prepara toda a agenda, todo o dossiê, para que amanhã os seus ministros possam aprovar. Daí que, digamos, temos um conjunto de questões. São debatidas os exercícios, a identidade, ao protocolo de cooperação, à parceria entre os Estados-membros. É um conjunto de questões que estão a ser debatidas agora, para que amanhã os seus ministros possam, em sede do Fórum de Ministros, possam decidir. Comparativamente a anteriores reuniões, esta haverá algumas novidades. Vamos propor que se desaprovar uma identidade de segurança e defesa da Cplp. Vamos aprovar também a alteração ao estatuto do CAI, para que se acomode, digamos, todos os Estados-membros, e todos possam, de facto, ter um diretor para o CAI, que é o que é o centro de análise estratégica da Cplp. Vamos também, nesta reunião, apreciar alguns aspectos para poder melhorar o desempenho dos exercícios felinos que temos vindo a realizar nos nossos países da Cplp. Vamos também encontrar formas de maior articulação para que possamos dar respostas às situações de calamidade e crise do que ocorre nos nossos países e membros, para que, de facto, estejamos a tempo e horas nos lugares onde fomos chamados. A Cplp é uma organização que busca pôr em prática os objetivos da integração e o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os Estados. Com isso, estarão presentes na cidade anfitriã de São Tomé os ministros da Defesa de Angola, Brasil, Portugal, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Os restantes países da Cplp far-se-ão representar pelos seus representantes. A Guiné-Equatorial é membro observador neste organismo internacional. O continente africano celebra hoje 25 de maio, 52 anos, desde a criação em Addis Abeba, Etiópia, a Organização da Unidade Africana, em carta assinada por 32 Estados africanos já independentes na altura. Em alusão a mais um aniversário deste continente, várias escolas secundárias do país realizaram algumas atividades. Veja agora como foi este dia no maior liceu do país. Chefes de Estados africanos reuniram-se na cidade de Addis Abeba, na Etiópia, no dia 25 de maio de 1963, para enfrentar a subordinação que o continente vinha sofrendo. A tal subordinação chamou-se colonialismo, neocolonialismo ou partilha da África, que até a data da reunião ainda sofriam de apropriação forçada das suas riquezas humanas e naturais. Dessa reunião nasceu a Organização de Unidade Africana. Pela importância daquele momento, 25 de maio foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1972, dia de libertação de África. Comemou-se o Dia de África pela importância de ser o dia em que a África uniu-se pela primeira vez para lutar pela sua liberdade. 25 de maio é o Dia de África, o que significa que na Somália, em uma cidade, começou o início de movimento pela libertação dos povos africanos, por isso a razão desse nome de 25 de maio, Dia de África. Nós juntamos todos para morar um dia importante, na qual aconteceu um acontecimento histórico, todos os africanos juntarem-se para lutar pela independência. Como forma de celebrar mais um aniversário do grande continente africano, enriquecendo o conhecimento dos alunos sobre este dia, o maior estabelecimento de ensino do país preparou algumas atividades. Durante a semana passada, fizemos várias palestras com os alunos do segundo ciclo, precisamente a décima, décima e décima segunda, concernente o abuso sexual das criancinhas. Somente estamos a falar, São Tomé, ultimamente, tem sofrido flagelo acerca disto. E depois, na sexta-feira, nós falamos dos valores que os jovens africanos devem ter no seu continente, o papel para o mundial que eles devem exercer na sociedade. foi apresentado pela Cátia Aragão, no grupo CNJ. E hoje, nós vamos falar, vamos ter mais a parte recreativa, depois falaremos um pouco acerca deste dia, o papel que este dia exerceu para o continente africano, na questão da descolonização das colônias que ainda tinham sido, estavam ainda sob domínio das potências imperialistas europeias. O que é o que é o que é o que é? Apesar das várias atividades tradicionais desenvolvidas no pavilhão cultural Dona Ala do Espírito Santo, em alusão a mais um dia 25 de maio, os alunos manifestaram o seu descontentamento com a forma com que a atividade foi desenvolvida este ano. Está correndo de uma forma pacífica, todos nós estamos juntos, é importante. Só que deveria ser melhor, nós temos barracas, não temos uma atividade de tipo em grande como no ano passado. Bom, não está tão boa, né? Já estamos habituadas com uma festa grande, com discotecas, todos a comerem, a festejar, mas até que não está tão mal, temos atividades, poemas sobre a África, assim aprendemos mais um pouco sobre o nosso continente. É Mirboa Morte, diretor do Liceu Nacional, entende que a anulação da parte festiva nas atividades do dia 25 de maio, no Liceu Nacional, é uma mais-valia para os alunos. Um outro problema que nós temos, mesmo essa questão da festa, os alunos atualmente estão a perder o sentido da vida, porque alunos estão a beber muito, então se nós fizermos, vamos a fazer festas, com cerveja, tudo isso, ainda podemos ter um problema com os alunos. O dia de África ser celebrado pelos alunos do Liceu Nacional. O dia de África ser celebrado pelo Liceu Nacional. School Dance and Human Fashion organiza o concurso Dança 2015, a CST Dance, em alusão ao Dia de África, com o final de concurso marcada para o Dia Internacional das Crianças. Um dos objetivos deste evento cultural é de promover e incentivar os grupos de dança a nível do país. O presidente da School Dance e o Human Fashion traz no mais promenor desta atividade. A atividade que vai se desenvolver aqui nesta arena é o concurso nacional de dança 2015, a CST Dance. Concernando aos outros anos, a nossa organização, a Human Fashion, mais a School Dance, junto organiza este evento que visa promover todos os grupos de dança de Santo Meio Príncipe, com o objetivo deles se sentirem que a dança, como fator de coesão aqui em Santo Meio, está a ser muito bem valorizada. E também para que haja mais autoestima através da dança, do meio social, porque nós sabemos que a dança é um dos meios, é uma arte que as pessoas exprimem sentimentos e esses sentimentos podem sensibilizar outras pessoas. É claro que nós temos o apoio institucional. Digo isto porque esta organização, a School Dance, mais a Human Fashion, é uma organização que tem cabeça, tronco e membro. Por essa razão, não só a CST, porque a CST é o nosso patrocinador oficial, não só a CST, como também a Sagres, a Montangil, e não só o Instituto da Juventude, se lembrando diretamente da Câmara Digital de Água Grande, que é a nossa Câmara, está conosco em todos os nossos sentidos. Isso implica dizer que abraçaram o nosso projeto de uma tal maneira que nós acreditamos que hoje, no dia 25 de maio, o evento haverá um grande impacto. Relembrando mais uma vez que esta competição nacional, como a School Dance estava a dizer, é uma competição onde os valores culturais irão suprimir o sabor, porque nós vamos valorizar a nossa cultura. Por que eu digo isto? Porque cada grupo tem um tempo de 10 minutos. Dentre esses 10 minutos, a nossa cultura vai prevalecer o espírito alto dos grupos. O Parque Popular é o palco do concurso de dança num dia em que se comemora mais um 25 de maio, dia do continente de futuro, a África, e consequentemente irá eleger o melhor grupo bailarino a nível nacional. Praia Cruz Futebol Clube não escorrega na lama que encobriu o relevado do campo de Caixão Grande e soma mais três pontos ao vencer por 1 a 0 a equipa da casa, mais pormenores da terceira jornada do Campeonato Nacional com o jornalista Adler Santiago. O jogo de cartaz deste fim de semana foi para a Ecos de Caixão Grande, tendo em conta que se tratava de um jogo entre equipas históricas do primeiro escalão e por ser o embate entre o primeiro e o segundo classificado. Eram por volta das 15h30 de sábado quando a bola começou a rolar por comando da árbitra Clara Vila Nova. Frente a frente estão equipas que tinham a exceção ao primeiro lugar em vista. Mas quem levou a melhor foi a equipa verde-branca que até então não conheceu o sabor da derrota, ao contrário de Caixão Grande que sentiu o gosto amargo da primeira derrota. Na primeira parte, o jogo estava equilibrado, mas com a equipa da casa a querer impor-se na partida. Apesar de ser um jogo de poucas oportunidades de golo, mas aos 21 minutos da segunda parte verificou-se o momento alto da partida, protagonizado pelo atacante Zé de Precos e correspondido com perfeição pelo guarda-rede de Caixão Grande. O sinal estava dado e aos 25 minutos da etapa final, Nay fez a rede balancear através de um ressalto depois da marcação de um pontapé de canto. Estava assim feito o golo que valeu a liderança isolada da equipa de Precos com nove pontos. Depois do término da partida, o camisa Cés de Precos era o homem feliz por dar à equipa mais três pontos, tendo em conta que na jornada inaugural o mesmo marcou o golo solitário diante de Folha Ferreta. Foi um homem de jogo, mas foi uma partida difícil. Muito difícil, também está um caro pesado e às vezes a equipa jogou bola, mas mais importante, três pontos. Qual foi a sensação quando marcaste? Muito feliz mesmo, muito feliz, mas mais importante é três pontos. Os treinadores das ambas equipas lamentaram o estado da relva e disseram que a vitória de Precruz foi a justa. Precruz, o homem segue? Sim, o nosso objetivo é cada jogo. Sabíamos que aqui em Caixão Grande seria um jogo muito difícil. Estudamos bem o adversário. Como vê, o campo estava totalmente difícil. Tínhamos que optar por outro sistema de futebol, que normalmente Precruz não joga assim, tendo em conta a característica do campo, está molhado. E eu acho que o resultado foi justo e acho que merecemos a vitória. O jogo completo foi um jogo difícil, muito difícil mesmo, independentemente do campo. Os próprios jogadores tínhamos que dar parabéns também à equipa de Caixão Grande, que fez um bom jogo também. Em primeiro lugar, sabe que o terreno não nos permitiu. Jogamos bem, falhamos porque faltou um pouco de concentração dos jogadores. Mas eu espero que a minha equipa estarei tão bom também. Vamos trabalhar, vamos continuar a trabalhar. Não vamos baixar os braços. Reconhecemos que o Precruz é uma boa equipa. Vamos trabalhar e eu acredito que futuramente poderemos chegar à meta que nós queremos. Eu penso que os jogadores acreditaram muito e precipitaram. Normalmente, quando a gente entra com alta confiança e não consegue cumprir com o objetivo, então aparece caso desse. Eu espero que esses zeros serão corrigidos. Vamos trabalhar e esperar a próxima jornada, porque já perdemos. Vamos continuar a trabalhar. Nos outros jogos da primeira divisão que se decorreu este fim de semana, verificou-se empates entre Juba e Udra, bem como Riboc e Aliança. Folha Fé de 1, Coreia 0 e Santana 2, Neves 1, foram outros resultados. Precruz soma-se nove pontos e a líder isolado. Segundo lugar para Udra de Angulares, Aliança Nacional, Santana com cinco pontos respectivamente. Correia, Folha Fé de Caixão Grande, todos sem quatro pontos, Riboc e Condos, Juba 1 e Neves ainda não somou qualquer ponto. Está-se informada a tabela classificativa do campeonato da primeira divisão em futebol, depois da conclusão dos jogos referente à terceira jornada. E é assim com a página desportiva que chegamos ao final do STP em linha, dia 25 de maio, dia de África. A todos uma noite feliz. Voltaremos amanhã, ao mesmo horário. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto